Mas olha, chegou aquela hora do quadro tão esperado aqui do nosso fenômeno, o quadro Meu INSS, e está no ar. Quadro Meu INSS, muito importante, acontece todas as terças-feiras com o nosso educador previdenciário, Marcelo Lima, que já está aqui em nossos estúdios. Porque é o seguinte, você que é trabalhador, sabe o nome do documento que mostra o pagamento regular da sua contribuição do INSS, ou seja, o documento que comprova que você está em dia com a sua contribuição, o nome é Declaração de Irregularidade da Situação do Contribuinte Individual. Sobre esse assunto é que nós vamos conversar agora com o nosso querido Marcelo Lima, educador previdenciário e servidor do INSS, que já está conosco aqui. Marcelo, muita gente tem dúvidas desse documento, né? Como fazer, como deve. Enfim, queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, porque as dúvidas pairam. Boa tarde. Muito boa tarde, Wilson, boa tarde a todos de casa. Como você falou, é DRSCI, é assim que se chama, Declaração de Irregularidade do Contribuinte Individual. Nesse caso, muitas pessoas buscam esse documento justamente porque eles comprovam a condição de irregularidade e traz para ele também acesso a alguns direitos. Por exemplo, é um documento muito procurado pelos taxistas. Geralmente, eles precisam dessa declaração para poder reclamentar a condição do acesso ao desconto que se tem junto à condição da compra do carro novo, troca desse táxi que ele tem. Então, geralmente, é um documento que se exige e ele vai fazer isso a partir do aplicativo Meu INSS para ter acesso a essa documentação. Outras pessoas precisam desse documento até para comprovar uma condição que precisam, que não tem ou tem contribuição. Tem gente que pede isso, inclusive, né? Até em algumas situações para fazer o Enem, em alguma situação de declaração, ele é também responsável por essa condição de tirar essa dúvida. E as pessoas podem ter acesso sim, não paga nada para ter acesso a essa condição e é muito importante que a gente divulgue isso, que não precise na agência para fazer, né? É muito importante que você, claro, acompanhe aqui no quadro todas as semanas informações como essa. Dúvidas? Telefone 135 à disposição, inclusive 135, eu sou agora, ele é gratuito também da ligação que se fizer do seu telefone celular. Mais recentemente, no início desse mês, a Lei 1499 trouxe essa novidade, né? Entre outras, que o telefone 135 é de utilidade pública. Isso quer dizer que é igual a um 0800. Muito bem, Marcelo. Então, está aí as informações importantes. Vamos abrir, então, espaço para as pessoas poderem fazer perguntas para o Marcelo aqui no nosso telão, no nosso fenômeno Fica Alerta. Vamos lá, então. Vamos ver quem é que faz a primeira pergunta para o Marcelo. é o Roberto Soares. Ele pergunta o seguinte, Marcelo, sou taxista e preciso desse documento. Posso pegar direto no INSS? Olha que legal. Boa pergunta, Roberto. Nesse caso, senhor Roberto, primeiro parabéns, né? Um grande abraço a todos os taxistas que acompanham aqui o programa. Nesse caso específico, não precisa ir até uma agência, né? O senhor pode, a partir do aplicativo Meu INSS, pegar esse documento de forma simples, né? E já o imprimiu, então salvar realmente já. Ele vem também no formato digital, o senhor pode usar para ter acesso aos direitos, né? Que, enfim, é uma condição do senhor não precisar se deslocar, né? Em hipótese alguma, não vá até a agência. E até porque as pessoas buscam essa informação e lá vão ter o agendamento para isso, né? Às vezes é importante também explicar isso. Não vá na agência sem antes agendar. Seja qual for o serviço. E esse nem precisa agendar. Automaticamente o senhor já tem isso a partir do aplicativo Meu INSS ou no site também. Muita gente costuma fazer, perguntar, Marcelo, é só no telefone que eu posso acessar o aplicativo? Não, no seu computador, no seu tablet também, no Anan House, no computador do vizinho, da vizinha, do neto, do padrinho. Onde você tiver acesso, você pode fazer, na verdade, baixar esse aplicativo ou usar diretamente no seu computador, no tablet, Wilson. Muito bem, Marcelo. Vamos lá, então. Vamos para a segunda pergunta. Quem faz a pergunta para o Marcelo é a Márcia Alencar. Ela pergunta o seguinte, Marcelo, não consegui pegar a declaração pela internet. O que posso fazer? Excelente, dona Márcia, a sua pergunta, né? É importante dizer o motivo pelo qual ela não conseguiu. Por exemplo, se ela não tiver as contribuições em dia, o documento não sai, né? Porque o documento traz a sua regularidade. Se ela não pagou, por exemplo, eu quero pagar uma mensalidade, uma parcela, na verdade, mensal, e já quero pegar o documento. Nesse caso, só vai sair depois que processar. Então, é muito importante a senhora saber o motivo pelo qual ela não consegue. E se não consegue, aí, a solução vai ser ligar para 135 e ter a resposta que ela precisa, tá? Mas, inicialmente, só pode ser por isso. Ou porque não tem a condição de contribuições para que saia, ou ela pagou de forma equivocada, de forma atrasada. Isso não vai ter esse início dessa regularidade, tá bom? Mas é importante que ela ligue para 135 porque são casos distintos. E cada caso, uma situação, essa situação é resolvida de forma individual. Então, liga para 135, para a nossa querida telespectadora. Muito bem, Marcelão. Vamos lá, então, para a terceira e última pergunta de hoje. Está aqui, então, a quem faz a pergunta é a Carla Nascimento. Olha, vou ter que pagar, Marcelo, alguma taxa para ter essa declaração? Boa pergunta, doutor Nacala. Obrigado pela sua pergunta. Aqui, nesse caso, não precisa ter taxa paga nenhuma para ter acesso a essa declaração. Agora, quando a senhora fala pagar, é pagar a contribuição, né? A contribuição, essa sim, tem que ser paga mensalmente, em dia. Só para lembrar a data, o senhor, que é contribuinte individual, a senhora, é contribuinte individual, pagam até o dia 15 do mês subsequente. Estamos, então, em setembro, eu pago até o dia 15 de outubro, que, apesar de ser feriado dia do professor, é normal. Só o professor que vai ter essa condição de ter o feriado. Então, dia 15, que será uma terça-feira, paga dia 15, tá bom? Nesse caso, é até o dia 15. Até dia 14 tiver dinheiro, dia 11, dia 10, pagando antes, fique à vontade. Pagando depois, dia 15, aí tem juros e multa, tá bom? Então, é importante que as pessoas paguem, contribuam para ter acesso aos benefícios. E hoje, com essa declaração de irregularidade da situação do contribuinte individual, que você fica sabendo e, claro, usando esse serviço sem precisar ir na agência do INSS. Tudo de forma virtual, prática, rápida e segura, meu caro Wilson. Muito bem, Marcelo. Perfeito as suas informações. Importante, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores, que muita gente fica na dúvida. Será que eu vou pagar aquela declaração? Será que eu vou pagar, eu estou em débito com o INSS, não posso ter a declaração? Quer dizer, muita gente estava nessa dúvida e acabou, na pergunta aqui do telespectador, você acabou respondendo, né? Se não está em dia com o INSS, não pode ter a declaração, porque a declaração dá, inclusive, uma quitação e tal sobre isso. Exatamente. Até para levar para os órgãos de controle, na verdade, fiscais, é importante que a pessoa esteja em dia, né? E para tudo, para ter acesso também aos benefícios. Mas pode regularizar. Mesmo que não esteja, pode regularizar, Wilson. Muito obrigado, Marcelo. Um abraço, meu amigo. Até a próxima.